A edição desta quarta-feira começa falando de filas enormes na porta dos cartórios eleitorais de muitas cidades das regiões leste e nordeste. Em Governador Valadares, por exemplo, muita gente enfrentou por deixar para o último dia a quitação de débitos com a justiça eleitoral. O prazo para fazer o título de eleitor e a biometria, por exemplo, terminou nesta quarta-feira. A partir de agora, a rotina dos cartórios eleitorais está concentrada nos serviços internos. A partir de quinta-feira, dia 9 de maio, os eleitores que nos procurarem somente receberão um documento que se chama Certidão Circunstanciada, em que é explicado que, a partir desta data e até 5 de novembro, não será possível a justiça eleitoral receber nenhum requerimento de título de eleitor. Então, esse documento explica que, eventualmente, a pessoa que precisa ter esse alistamento, é obrigatório ter esse alistamento, ele não pode ser feito e ela deve apresentar esse documento onde lhe for requerido. Não cumprindo essa obrigação, eles ficam sujeitos ao pagamento de uma multa e ficam sujeitos a não poder realizar determinadas coisas, como, por exemplo, fazer passaporte, como, por exemplo, matricular-se em estabelecimento público de ensino ou conseguir financiamento em bancos públicos. Só entre as últimas segunda e quarta-feiras, o cartório eleitoral de governador Valadares atendeu cerca de 2 mil pessoas. Quem não buscou atendimento presencial ainda pode ter acesso a alguns serviços de forma online. O pagamento das multas eleitorais, principalmente, ele ainda se encontra disponível diretamente do site da Justiça Eleitoral. E existem maneiras também de o eleitor saber se ele está em dia ou não, se o título está cancelado ou não, diretamente do site. Nesse período em que o cadastro está fechado e até o final de junho, é possível ainda o lançamento imediato, o lançamento online dessas informações. Muitas, regularizadas ou não, óbitos e pessoas que estão com direitos políticos suspensos e o respectivo restabelecimento desses direitos políticos. Isso ainda é possível até o final de junho. Então, é possível, sim, ainda mais alguns serviços nesse período.